Meus amores, tudo bem com vocês? Então, eu estou aqui para fazer um bolo de cenoura. Eu estou com muita vontade de comer bolo de cenoura. E hoje eu vim decidir, né gente? Dividir com vocês como eu faço meu bolo de cenoura. Então eu uso duas cenouras médias. Pego uma xícara de medida. Porque eu vou usar duas xícaras de açúcar. Essa daqui meu é demerara, mas você pode usar qualquer açúcar que você tiver em casa. Três xícaras de farinha de trigo. Eu uso a farinha de trigo com fermento, tá? Mas se você não tiver farinha de trigo com fermento, você utiliza uma colher de sobremesa de fermento depois. Quatro ovos e uma xícara de óleo. E eu vou começar descascando e picando essas cenouras. Então meus amores, já estou aqui com a cenourinha descascada e picada. Eu piquei em rodela, vou colocar dentro do meu liquidificador. E vou colocar para bater junto com uma xícara de óleo. E agora eu quebrei os ovos aqui dentro para facilitar também. Vou acrescentar as duas xícaras de açúcar. E bater. E a nossa massinha vai ficando assim. E agora por último e não menos importante, a farinha de trigo. A que eu uso essa aqui, tá? A gente não é propaganda não, mas eu gosto muito dessa marca. E ela já vem com fermento que facilita nossas receitas. Daí eu vou colocar um... Um... Dois... Três xícaras de farinha de trigo. E vou bater. Cada ingrediente que se coloca, gente, é bom ir batendo para poder... Não ficar muito aquela maçaroca. Você vai colocando os ingredientes e vai batendo como eu estou fazendo. E agora que a nossa massinha já está pronta, olha só, ela fica assim borbulhando, tá? Fica soltando essas borbulinhas aqui. A massa está pronta. Aí eu vou pegar uma forma com buraco no meio ou uma forma quadrada, de que vocês preferirem. E vou untar e enfarinhar. E fica assim, gente. Eu unto com manteiga e enfarinho com a farinha de trigo. E agora eu vou pegar a massa e derrubar aqui. Então, meu bolinho já está aqui pronto para ir para o forno. O forno já está pré-aquecido por cinco minutos. E agora a gente vai colocar essa massa para assar até o palitinho sair seco, tá? Agora que o nosso bolo está no forno, olha, não repare na minha leiteirinha velhinha, mas ela que vai, tá? A gente vai fazer aqui a calda, tá? Eu vou colocar meia xícara de açúcar, tá? Aqui eu estou usando o açúcar demerara, mas pode ser o açúcar que você tiver na sua casa. Meia xícara do açúcar. E vamos pôr uma xícara. Eu gosto bem bonito, tá, gente? Se você não quiser uma xícara, você põe menos. Mas eu gosto de uma calda bem bonitona. Uma xícara de chocolate em pó. E duas colheres de sopa de água. Só que você só vai colocar água depois que isso aqui estiver derretido um pouco. Começa a derreter assim, meninas. Olha, você vai ver derreter aqui na lateral. E aí daqui a pouco você vem com a água. Meninas, eu faço essa calda toda em fogo baixo, tá? Para não queimar. De vez em quando você vem aqui e vai mexendo, porque ela vai derretendo assim. Não precisa esperar derreter tudo, tá? Porque pode queimar. Água, meninas, você vai misturar. Aí eu coloco a água, você já vai misturar até derreter todo o açúcar e vai formar uma calda homogênea. E a calda fica assim, meninas, olha. Super homogênea, brilhante, ó. Paciência e fogo baixo e as palavras para fazer essa calda. Se você quiser, você pode colocar um pouquinho mais de água naquele momento, tá? Eu coloquei. Mas aí vai do gosto. Tem gente que gosta mais grossa, mais cristalizada. Por isso que eu dou a receita com duas colheres de sopa de água. Mas eu coloquei mais duas, tá? Para poder chegar a esse aspecto aqui. Mas aí varia do seu gosto, né? A calda é uma coisa muito pessoal. Tem gente que gosta mais cristalizada, né? Como eu disse. Passou-se um tempo e nosso bolo ficou pronto. Eu fui lá espetando com a faca. Até tem a marca de um facão aqui que eu usei. E agora tá pronto. Olha, que lindo ficou nosso bolo, gente. Ele cresceu e a massa tá fofinha. Eu já vou esperar esfriar só um pouquinho. Já vou desenformar para colocar a calda. Tá, meninas? Desenformei. Olha, ele saiu lindo inteirinho. E agora eu vou colocar nossa calda. Olha que lindo, meus amores. Essa calda espelhada. Muito linda, né? E tá pronto, meus amores. Esse nosso bolo de cenoura com cobertura de chocolate. Com cobertura espelhada. Conforme você for partindo os pedaços. Vocês vão pegando, né? Um pouco da calda que vai caindo aqui, ó. Delícia, né, gente? Tá aí. Espero que vocês tenham gostado da minha receita. Beijo para todo mundo. Fique com Deus. E aí E aí E aí E aí E aí E aí